Nada como um bate-papo com a amiga no banquinho da praça. E pra isso a máscara do rosto vai pra mão, as duas máscaras. E pra manter distância pra conversar então? Pra quê, né? Ah, e pode coçar os olhos com as mãos sujas que, de certo, não dá nada. Elas sabem que estão erradas porque ao perceber que estão sendo filmadas, vão embora. Tem aglomeração por toda parte e todo mundo tá cansado de saber que só deve sair de casa usando máscara se precisar ou para alguma urgência. Mas tem muita gente ignorando isso, achando que só um pouquinho não vai trazer nenhum tipo de problema. Só que milhares de pessoas estão tendo o mesmo pensamento. E esse pouquinho de nada que as pessoas ignoram as regras pode fazer o coronavírus se estender para um tempão. As pessoas são movidas por uma noção equivocada de que se elas agirem em função apenas de si mesmas, da sua agilidade, de chegar mais rápido no lugar. Quando eu falo chegar mais rápido, é assim, ah, não vou parar pra comprar um álcool. Ou então eu esqueci a minha máscara e não vou voltar em casa porque eu tô atrasado. Eu tô pensando só em mim. Mas isso prejudica o coletivo e volta pra você. Porque quanto mais tempo a pandemia estiver entre nós, mais tempo as pessoas vão precisar usar máscara, vão precisar usar o álcool. Já tá mais que constatado que os goianos e principalmente os goianienses mandaram isolamento social para as cucuias. O que a gente tem visto, né, também nas ruas é uma total banalização da situação. Nós temos visto pessoas em aglomerados, fazendo festas. Nós temos visto comércios que, de acordo com o decreto, não deveriam estar abertos e estão funcionando. E aqueles que já têm autorização para funcionar e não seguindo os protocolos e as recomendações. Um dos principais reflexos disso é que, por culpa de quem poderia ficar em casa e não fica, quem realmente precisa trabalhar fica prejudicado. Isso impacta, primeiramente, financeiramente, né, dentro de qualquer empresa. A demanda, a gente não pode abrir as portas, então a gente não tem receita e as contas continuam. Então a gente precisa ter receita para poder pagar essas contas. Como ninguém colabora por bem, vai ter que ser de outra maneira. Empresários que não aderirem ao escalonamento de horários da prefeitura serão punidos. O empresário vai ter que seguir o horário de abertura, correndo o risco de ser notificado, montado ou até interditado pelas nossas equipes de fiscalização. A atitude de pensar só em si e ignorar o coletivo não é de hoje, é cultural e dá um trabalho danado para reverter. E aí fica a pergunta, onde virar a chave de quem acha que o coronavírus não é para tanta preocupação? Eu tenho visto várias pessoas aprendendo da pior maneira possível, que é o que a gente chama de pedagogia da morte. Que é quando a tragédia chega dentro da casa dela ou chega muito perto dela. Eu vi várias pessoas fazendo piada com decreto de isolamento, dizendo que não iriam guardar, fazendo o evento. Aí perde alguém próximo e fala, meu Deus, por que as pessoas estão saindo de casa? Então na hora que eco a pessoa, ela aprende.